A pergunta é de um milhão. Os ucranianos foram parados em Kursk ou não? Quer responder essa daí? Ver o que você acha aí? As informações dão conta de que a penetração ucraniana se desfez. O que nós estamos vendo agora é uma franca contra-ofensiva russa. E é óbvio que nesse momento ninguém vai mostrar mapa. Porque é uma fase importante da guerra, então ninguém vai atualizar o mapa, nenhum outro. Mas as informações que vêm do teatro de operações é que os ucranianos estão imóveis. E as pequenas unidades já não conseguem mais produzir avanço. A gente pauta isso, e é importante observar, que os ucranianos trabalham muito com a rede social. E quando eles param a publicação, param as matérias em sequência, é sinal de que a coisa está ruim. Então hoje eu arrisco confirmar de que a ofensiva ucraniana em Kursk, ela não só parou, como ela entrou num refugio. Entendeu? Ela entrou agora num refugio. A posição do mapa que eu botei aqui, esse é um mapa que é usado de referência pelo Ocidente. A mídia ocidental usa esse mapa. E a concentração de fogo na cidade de Samy mostra que as tropas ucranianas estão perdendo a sua retaguarda, a sua base logística. Então fica difícil para você avançar assim. Tchau, tchau.